Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Ah, para com isso, Thiago. Começar com um vídeo assim, desanimado, hoje é dia de Atlético, caralho. Hoje é dia de felicidade, porra. Começa a Copa do Brasil, possibilidade do título, começar o vídeo desanimado assim, não dá. Menor condição. Muito bom dia, rapaziada. É dia de Havaí Atlético, né? Afinal, o jogo é na ressacada. E eu tô feliz, mano. Eu tô feliz. Sempre que tem Atlético, a gente tá com sorrisão na cara. Não tem jeito. Faço convite. Vem comigo. Nesse momento eu devo estar viajando, devo estar na estrada, mas 4 da tarde começa a live e a gente vai fazer a live pra caralho. Vou falar pra caralho. Conto com a presença de vocês. Quem quiser participar da live, me manda mensagem que a gente encaixa uma participação. E vamos falar desse jogo, cara, que acho que tem vários pontos legais pra gente abordar desse Atlético e Havaí. Primeiro de todo, é uma estreia numa competição importante. Sei que a Copa do Brasil, acho que é a competição mais traiçoeira do calendário do futebol brasileiro assim, porque em vários momentos você pode ser eliminado por um detalhe, por um time pior. Eu acho que o Atlético vai enfrentar um time pior, então não deixa de ter riscos esse jogo contra o Havaí. O Atlético, no papel, tecnicamente, todos os chavões que você quiser utilizar pra falar que o Atlético é melhor. O Atlético é melhor, mas é uma competição complicada, cara. O Atlético já sofreu com algumas eliminações bem chatinhas, assim, em Copa do Brasil. A gente, numa live aí, até pegou a estatística maneira, cara. Que 2007 o Fluminense, 2009 o Corinthians, 2012 o Palmeiras, 2013 o Flamengo, 2016 o Grêmio, 2018 o Cruzeiro, eu acho que tem mais um aí, o 2011 também, o Vasco. O Atlético foi eliminado pro campeão, então tem uma teoria boa aí que o Atlético é casca de pescoço mesmo, que pra eliminar o Atlético tem que ser time bom o suficiente pra ir lá e ganhar. Mas isso é um retrospecto, acho que o retrospecto não entra em campo, acho que a gente precisa focar nosso jogo pra fazer uma boa partida contra o Havaí. O Havaí tem um elenco muito experiente, né, e experiência nesse momento decisivo, de mata-mata, de um detalhe poder mudar completamente o caminhar dessa eliminatória. Acredito que possa ser bem relevante pro lado de lá. Tem um Valdívia que já disputou o Libertadores, o Edilson que já ganhou o Libertadores, um Bruno Silva muito experiente também, existem outros nomes, Júnior Tutra, então que podem dar até um respaldo pros jogadores mais jovens. O Havaí não tem muitos jogadores jovens no elenco, né, a maioria realmente é mais experiente, tem o Diego Renan que eu esqueci de falar, mas ter essa sabedoria de jogar jogos mais cascudos, o time do Havaí não pode falar que não tem, afinal são jogadores bem rodados. Agora falando um pouquinho de dentro de campo, o Atlético vai pegar um time, cara, a gente já fez uma análise do Havaí ontem, tá tudo aqui no canal, vocês podem ver pontos fracos, pontos fortes, mas acho que é um time que dificulta o jogo, cara. Existem alguns times que o grande mérito é não ter jogo, eu acho que o Havaí no final das contas é um desses times, é muita faltinha, paralisa muito o jogo, reclama muito, erra muito. Então quando você tem um time que erra muito, é natural que o jogo fique muito feio, ele erra muito e ele provoca muito o seu erro. Então, eu espero principalmente um primeiro tempo muito, 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 muito pegado, primeiro tempo de muita disputa, acho que o time do Havaí não vai deixar o Atlético respirar, vai tentar pressionar desde o começo, eu acho que tá mais claro do que qualquer coisa que a saída de bola do Atlético é um dos problemas desse time. Não é só o adversário atual do Atlético que consegue ver isso. Qualquer adversário que vai enfrentar o Atlético sabe como existe esse problema, né? Existe essa incapacidade do time fazer uma melhor saída de bola. Jogar na ressacada sempre é muito difícil pela questão do vento, é um estádio que o Havaí se dá muito bem ali. Os principais resultados do Havaí costumam ser na ressacada. Campo menorzinho, vento, sabe jogar a favor do vento. É um time que vai tentar muito chute fora da área, é um time que vai tentar aproveitar muito as bolas paradas, porque é aquilo. É um meio campo falho, o time dos caras não vai conseguir criar a jogada, cara. Então é bola parada, é jogar bola pra pererecar lá e eles tentarem um gol. Foi assim que eles ganharam o campeonato catarinense, em cima da Chape. Meio na aleatoriedade. Um gol de bola parada, outro cruzamento lá que a bola sobrou pro camarada deles, Vinícius Leite, acertou um chutaço. Mas vejo o Atlético, como a gente falou no começo, né? Com uma responsabilidade muito grande de não deixar merda acontecer. Porque a Copa do Brasil é suscetível à cagada. Tá ligado? É que nem, cara, marido fazer compra. Eu acho que vocês vão me entender. Cara, é só você fazer o básico. Você tem a lista de compras e você vai no mercado comprar essa lista. Mas sempre vai dar uma possibilidade de merda. De você ouvir reclamação. É uma coisa, mulher, marido, enfim. Tenho certeza que tem muitas mulheres vendo esse vídeo e vão saber o que eu tô falando. Mas agora também tem um ponto interessante desse vídeo, cara, que eu queria trazer pra discussão. Que era, quanto a Série B tá distante da Série A? Porque eu, sem sacanagem, cara, a gente tem alguns clubes relevantes no cenário do futebol brasileiro jogando a Série B, né? Cruzeiro, Botafogo, Vasco. Times que costumam frequentar a Série A. Aí você pode botar um Curitiba, o próprio Havaí. Times que voltam e meia estão ali. Times que estão surgindo com um bom projeto, como o propriamente dito Operário. Times tradicionais que já foram campeão brasileiro, como o Guarani. Então é uma Série B que muita gente fala que é a maior Série B de todos os tempos. Só que mesmo sendo a maior Série B de todos os tempos, eu pegando os times campeões, os times que costumam frequentar a Série A, eu vejo que existe um gap muito grande, cara. Esse gap Série A e Série B tá aumentando cada vez mais. Antes a gente via os times chegando da Série B na Série A e fazendo boas campanhas. Hoje, porra, se a gente pegar os times que subiram, Juventude, Cuiabá, América Mineiro e Chapecoense, talvez a Chape seja o time com mais cara de Série B. Cuiabá, se estivesse na Série B, irmão, ia destroçar. É um time bom, mano. Juventude é a mesma coisa. Tá ligado? América Mineiro, então, um time extremamente organizado. A gente viu na primeira rodada ali o que a gente teve que suar pra ganhar na América. E a gente tá falando de um Havaí que, na teoria, é um dos principais times da Série B. Tem nomes relevantes, principalmente no cenário de Série B. Enquanto o Atlético é um dos principais times da Série A. Se a gente for olhar principalmente em elenco, em número de jogadores, eu vejo um Atlético forte, eu vejo um Atlético consolidado na Série A do Campeonato Brasileiro. Um Atlético ali de elite, cara. Um Atlético ali de elite. Um Atlético que realmente tem tudo pra fazer um grande ano, não só na Copa do Brasil, né? Não só contra times de Série B. Mas é curioso. Porque mesmo tendo um time forte de Série A e um time de Série B, e a gente entendendo toda essa diferença, bate um medinho, bate um nervoso. Mas a diferença é muito grande, cara. A diferença de Havaí e Atlético hoje é muito grande. Seria aquele jogo de extrema segurança na Série A. Se o Atlético pegasse esse Havaí. Que em algum momento até lutou pra subir na temporada passada. É um Havaí que, porra, tem em Valdívia pouco pica de titular. Renan, menosprezando o Havaí. O Havaí pode entrar em campo e fazer um grande jogo. Fazer um grande jogo. Mas também acho legal a gente observar o cenário do futebol brasileiro, cara. Como você aproxima o nível de Série C e Série B. Times que sobem da Série C tem total condição de fazer uma grande Série B. E distancia o nível da Série B pra Série A. Sabe? Porque você vai me falar o seguinte. Você vai me usar o argumento. Ai, Thiago, mas times que vêm da Série A tem essa diferença toda. Mas quando chegam na Série B, nem sabe se vão subir. Como é o caso do Cruzeiro, Vasco, Botafogo. Cara, porque tá se nivelando cada vez mais. E não tá se nivelando por nome. Tá se nivelando por projeto. Sabe? Você tem um Cuiabá aí que era um projeto forte até chegar na Série A e mostrar que é uma bagunça do caralho. Mas o time que conseguiu trazer jogadores que, por exemplo, tinham frequência na Europa. Camilo veio do Lyon. Jonathan Cafu passou muito tempo no futebol europeu. Sabe? Jogadores com relevância no futebol brasileiro. Tirou o jogador do Flamengo. Tirou o jogador do Internacional. Guilherme, Pato e Pipi. Dois jovens que a gente pode questionar, mas são promissores. O América com toda a organização que a gente tá vendo aí. Sabe? A própria Chape, que é a piorzinha de todos. É um time que precisa... E consegue se virar muito bem com a pouca grana que tem. Então, é um duelo. É um campeonato mata-mata que se aproxima o nível das equipes. Quando você tem um campeonato mata-mata, você vê as duas equipes surfando ali no detalhe para se classificar. Tá? Porque o Atlético se organizou. Porque o Atlético ganhou títulos. Porque o Atlético se estabeleceu financeiramente. Porque o Atlético conseguiu montar um elenco muito forte. Então... Não sei se a classificação vem. Não sou bola de cristal. Mas vejo um Atlético enfrentando um adversário bem distante do seu nível. Bem distante do seu nível. Sabe? Se a gente for pegar o time reserva do Atlético no último jogo, é muito melhor que eu vai ir. Se a gente for fazer um time C do Atlético, talvez seja pau a pau que eu vai ir. Vamos pensar aqui. Bento no gol. Vou botar o Eric na lateral direita. A Eluã Patrick e Zé Ivaldo na zaga. O Márcio Azevedo na lateral esquerda. Alvarado. Cittadini. E... Organizando ali, o Jadson. Iago, Jajá e Mingote. Pô, caralho. Sendo bem sincero. Acho que é um time que compete com o Havaí. Time C do Atlético compete com o Havaí. Pode botar o Aguilar na zaga também. Enfim. Alguma mudança ou outra. Mas acho que... É jogo pra ganhar. Espero que essa estreia dê tudo certo. Não tô fazendo um vídeo pra zicar. Acho que tudo pode acontecer ao longo do jogo. Mas a gente precisa ter noção da nossa superioridade. Faz parte de time bom saber que ele é melhor. Beleza? Tamo junto, rapaziada.